Dia meus amores! Então gente, no vídeo de hoje eu vim falar com vocês sobre a minha rotina capilar Agora que eu cortei o meu cabelo, que eu fiz a transição, vocês viram aí no vídeo anterior eu falando sobre isso Então quem não viu ainda vai deixar a linkada aqui no card pra vocês assistirem E eu achei que seria legal fazer esse vídeo no estilo vlog, sabe? Já que eu vou mostrar pra vocês a minha rotina do dia com esse cabelinho aqui, gente, olha Ai meu Deus, tá tão bonito! Então vamos comigo nisso, que eu vou começar mostrando pra vocês os produtos que eu vou usar Ir lá no banheiro, no chuveiro, eu ainda hidrato o cabelo, eu ainda faço a nutrição, eu ainda faço a reconstrução Hoje eu vou fazer... não sei, eu ainda não decidi o que eu vou fazer Eu ainda não decidi o que eu vou fazer no meu cabelo hoje Mas eu provavelmente faço uma reconstrução ou... eu não sei, uma nutrição talvez? O que ele tá precisando? Não tô seguindo, gente, o cronograma capilar hoje Na verdade faz um tempinho que eu não sei o cronograma capilar, deixa eu ir pra vocês O meu... o meu... como é que fala o meu depoimento? O meu assumiço? Não, assumiço não existe, Letícia A minha declaração? Como é que fala, gente, quando a pessoa assume alguma coisa? Não lembro, deu cri-cri aqui Enfim, e aí eu não tô seguindo o cronograma capilar já faz um tempinho Então tá meio embolada aqui a pessoa Mas isso não tem problema não, a gente vai dar a que ver Eu provavelmente tô precisando... hidratação não, porque eu hidratei esses dias direto Então provavelmente vai ser uma reconstrução Faz tempo que eu não faço uma reconstrução, acho que eu vou fazer uma reconstrução rapidinho Vou mostrar pra vocês isso aí, eu espero muito que vocês gostem do vídeo Tchau! 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 Bom, meus amores, essa parte é bem simples. Tô fazendo aqui, gravando na janela mesmo, sem muito parar na uê. Eu vou misturar esse creme da Lanotte, que ele é pra reconstrução mesmo, com a queratina da Skaf, que é essa aqui. Essa queratina, ela funciona mais com escova. Mas como eu não faço escova, né, gente? Nem como também, mas agora, eu uso ela no frio mesmo. Mas o ideal é que ela seja... Oi, filha, vai pra onde? Vai pra onde? Enfim, gente, essa foi a Hermione fazendo sua presença aqui nesse vídeo, né? Ela sempre faz isso. Ela e o Rony. Mas o Rony tá, sei lá, dormindo agora. Enfim, essa aqui seria o ideal se ela fizesse no quente. Mas não é que ela não dê resultado, ela dá resultado sim. Só que eu uso no frio. Então, tá aqui, ó. Pra quem faz escova, essa aqui é ótima também. Enfim, eu vou misturar elas duas. Vou botar mais quantidade de queratina do que de creme, até porque meu cabelo é pouquinho, tá pouquinho agora. E vou deixar uns 15 minutinhos, que eu acho que já é o suficiente pra mim. Cadê o cabelo? Cadê? Ai, ai, ai. Ah, gente, uma dica importante que eu falei que isso aqui é proteção térmica, mas você pode usar a touca também, tá? Porque a touca térmica, ela esquenta, aquece. Então, pode usar a touquinha também. Eu não vou usar a touca, eu tô deixando assim mesmo, livre, leve e solto. Mas se você quiser usar a touca, fica aí opcional pra você, tá bom? Agora vamos esperar os 15 minutinhos. Enquanto isso, vamos à vida dela, blogueira da vida real. Uma vergonha, né? Eu nem preciso arrumar isso aqui. Olha a bagunça que tá isso aqui, gente. Preciso arrumar isso logo. Mas já tem vídeo meu aqui no canal organizando. Eu vou deixar linkado aqui no card, se vocês quiserem ver. Claro que agora tem menos produto do que eu tinha naquele vídeo, mas tá lá, tá do mesmo jeito, mais ou menos, que eu tô organizando isso aqui. Vale a pena assistir. Vai lá, eu vou deixar aqui no card pra vocês. Gente, isso que blogueira não lava a louça, não sabe de nada, inocente. Gente, isso que eu vou deixar aqui no card pra vocês. Vamos lá, meus amores. Chegou a hora de dar um jeito nisso aqui, né? Porque isso aqui não fica assim. E antes de finalizar ele, eu tô usando esse produtinho aqui da Ana Novinha, na crana de cavalo. É... cavalo de ouro. Tá escrito aqui, cavalo de ouro. Que eu ganhei da minha amiga Carol Ribere. Ela me deu pra ajudar no crescimento do cabelo, né? Ainda mais agora que tá curtinho. E aí, tá nisso aqui. Tô usando isso aqui. É pra jogar num couro cabeludo em todo ele, massagear por um tempinho. Então é isso que a gente vai fazer, né? É isso aí. Como ele não é um produto liberado, gente, quem usa as técnicas low e no pull pode não curtir muito ele. Mas, até agora eu tô gostando. Tipo, assim, como meu cabelo ainda tá curtindo, eu não tô vendo muito resultado, não. Mas vamos ver mais pra frente usando direto, né? Que tal? Vamos deixar assim? Vamos deixar assim não, né, gente? Eu tô usando, como vocês sabem, já tô falando isso pra vocês há séculos. Se vocês me acompanham lá no Instagram, no Stories, sabe muito bem disso. Que eu tô apaixonada por esse creme. Então, tipo, é ele que eu uso quase sempre. Óbvio que eu revezo ele com alguns outros. Mas esse aqui é o meu queridinho da vida. E infelizmente já tá acabando. Tem que comprar outro, né? Mas é isso aqui, ó. Deixa eu só pegar um pênis. Agora eu vou esperar ele secar e vou fazer uma maquiagenzinha pra finalizar esse vídeo de forma mais digna, né? Já que eu comecei ele na maior naturalidade possível. E é isso aí, gente. É isso aqui que eu tenho feito no meu cabelo, tá? Então espera aí só um segundinho pra eu vir com meus carões, com meu brincão, porque esse corte de cabelo valoriza o brincão. Então, só um segundo que eu já volto. Alguém, por favor, pode me dar uma máquina de lavar nova, gente? Ela já rodou isso aqui três vezes, ou mais. Eu tô lavando essa roupa desde ontem. Aí eu ligo. Aí passa um tempo e ela desliga. Eu não aguento mais essa máquina. Meus amores, é assim que eu termino o vídeo de hoje. Eu espero muito, muitíssimo mesmo que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal e compartilhar o vídeo pra todas as suas amigas. Qualquer pergunta ou qualquer coisa que vocês queiram saber sobre o meu cabelo, o meu novo visual, deixa aqui nos comentários que eu vou ter o prazer imenso de responder a vocês ou, quem sabe, fazer um vídeo falando sobre o assunto, ok? Um grande beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo. Sem batom. Tchau!